Salve a todos nossos ouvintes, todos que seguem nosso canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É gente, o GP do Canadá ainda dá o que falar. Para quem não sabe, Sebastian Vettel venceu a corrida, mas foi punido com 5 segundos por fechar a passagem de Lewis Hamilton numa volta à pista após ter errado na volta 48, perdeu o controle do carro, passou reto numa curva, o Hamilton estava para fazer a ultrapassagem e aí o Sebastian Vettel, segundo os comissários, jogou o carro em cima para fechar a passagem. Muito se discutiu, muito se falou, muita gente contra a punição. A telemetria mostrou que o Vettel teria acelerado o carro assim que percebeu que o Hamilton poderia ultrapassá-lo. A polêmica seguiu solta. E eu quero que vocês deixem os comentários dizendo o que vocês acham. Não é segredo para ninguém que sempre que a Mercedes está envolvida, a FIA afina um pouco. A Ferrari já teve nessa situação, a Red Bull já teve nessa situação, agora é a Mercedes que está por cima da carne seca. Tem um monte de exemplos, vou até deixar o link dos meus colegas do Boteco F1 para vocês entrarem depois, darem uma olhadinha no vídeo que eles fizeram, de todas as vezes que a Mercedes aprontou, algum piloto Mercedes aprontou e não foi punido. Olha, é bastante, viu? Porém, eu sigo com a opinião de que o Vettel deveria sim ser punido. E aí, foi o que eu falei no programa, durante a... nessa semana. A punição é muito pesada, então você tem que rever a punição, não a execução. Porque, gente, é porque o Vettel não teve controle do carro, menos, vai, gente. A pista é estreita, não, a pista não é estreita. A área de circuito é estreita, a pista tem a largura quase padrão dos circuitos tradicionais, não dos novos suntual circuitos que têm 300 milhões de metros de largura, não. O padrão. Claro que o Vettel, quando percebeu, ele deu aquela jogadinha, né? Ah, não é besta. O Hamilton falou isso. Se eu fosse o Vettel, eu faria a mesma coisa. O Hamilton deu com a língua nos dentes. Agora eu, no lugar dos... do piloto da Mercedes, da equipe Mercedes, sabe o que eu faria? Deixaria uns 5 segundos. Claro que o Hamilton reclamou querendo... É de bobo, ele não tem nada. Bobo é a gente. Claro que ele reclamou no rádio querendo punição pro Vettel. E aí ele meio que se esgoelou querendo ultrapassar depois da punição consumada, né? Pra dizer, ó, não precisou da punição, eu ganhei. Não foi o caso. Precisou da punição. A Ferrari foi melhor no Canadá. Aliás, isso foi surpreendente. E aí o Hamilton ficou com aquela cara de cobre no pódio, né? Com aquela cara de que... Aprontaram em público aquela cara de não fui eu, né? E aí ele deu com a língua nos dentes, dizendo que... Ah, faria a mesma coisa. Punição, lá, tentando desconversar. Perde o campeonato por uma punição talvez injusta. Era muito mais fácil chegar pro Vettel. Vettel, deixa o Hamilton passar. Passou? Legal. Se virem na pista. Que era o que deveria ser? Perde o Hamilton. Porque mais uma vez vai ficar aquele asterisco de que o Hamilton ganhou o campeonato com a ajuda da FIA, patati, patatá, porque ninguém puniu o Hamilton, blá, blá, blá. Isso quando eu tinha o meu podcast. 2008. Um podcast pisando fundo. Teve uma vez... Foi 2008. Foi na Malásia. O Hamilton e o Kovalainen andaram muito lento depois da volta da classificação e atrapalharam outros pilotos. E aí puniram o Hamilton. E logo em seguida a FIA mudou a regra. Não, porque os pilotos não vão poder fazer volta. E na época eu lembro que... Estava participando comigo do programa As Meninas do Octeto e elas falaram Pô, doeu tanto punir o Hamilton? A mesma pergunta pode ser feita agora. Dói tanto punir a Mercedes? Dói tanto ir contra a Mercedes? É por essas atitudes e também, claro, a falta de critério. Ah, porque quando é um comissário pune, quando é outro não pune, aquelas coisas todas. Essa falta de critério é o que tá matando a Fórmula 1 de pouquinho em pouquinho. A matando. Tá? Sabe? Fórmula 1 já vem internada no quarto já faz tempo. Daqui a pouco ela já vai pra UTI. Qualquer dia vai respirar por aparelhos. Se não tiver mudanças. E aí as mudanças, como dizia Max Mosley, ele disse sempre isso, não pode ficar nas mãos das montadoras. Vê se as montadoras mandam na Indy. A própria Indy negociou. Quem quer fornecer motor pra categoria? A Honda levantou. Ah, eu quero. A Chevrolet levantou. Ah, eu quero. Estão dizendo que a Porsche pode fornecer motor pra Indy. Isso é outra história, mas... As equipes que entrarem, escolhem um dos dois. Vai negociar. Quanto que é? É tanto? Tá aqui. Como era na Fórmula 1 antigamente. Quem tinha o seu próprio motor ia lá. Ferrari sempre andou de Ferrari. Ah, McLaren teve durante muito tempo usou Porsche, usou Honda. Quem não tinha dinheiro era o Ford, o Karlsworth. Pegava o Karlsworth. Pagava quando tinha dinheiro, né? Pneuzinho Goodyear. E tá feito o carro. Combustível da Elf, quando não era da British Petroleum, né? A mudança começa por aí. É a Fórmula 1 e a FON quem tem que orquestrar a mudança. A gente já viu, no fim da década passada, o que acontece quando você dá poder pras montadoras, né? Fugiu todo mundo em 2009. Ai, a crise, a crise, a crise. Foi todo mundo embora. Os ratinhos fugiram todos do barco. É fato que a Mercedes continua com poder. Como vai reagir a Ferrari em Paul Ricard? Essa é talvez a pergunta mais brilhante que possa acontecer nesse momento. Por quê? Porque no Canadá ficou provado que a Ferrari tem mais motor. A Ferrari tem mais velocidade de reta. E nós vamos pra uma pista que hoje se tornou, junto com o Monza, a mais veloz do calendário, que é Paul Ricard. Aqueles dois retões, né? Que é a Mistral dividida ao meio, mas são dois retões muito bons. E curvas rápidas, onde com certeza a Ferrari vai levar muita vantagem sobre a Mercedes. Se a Mercedes não fizer alguma coisa, é claro. Ferrari entrou com o pedido de anulação dessa punição. Vai ser julgado. E repito, eu, se eu sou a Mercedes, eu dou a vitória pro Vettel. Seria até uma forma de jogar no psicológico. Aquela coisa assim, sabe, ó, eles só ganharam porque a gente deixou, ou, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Você cria o efeito contrário no psicológico pra essa disputa contra a Ferrari. Porque o campeonato tá encaminhado, mas não tá decidido ainda. Vai que a Ferrari vença em Paul Ricard. Aí em Silvia, se a coisa é mais equilibrada, vai e vence no Red Bull Ring e consegue mais uma vitória em Hockenheim. Volta pra briga. Volta a equilibrar as coisas. A polêmica tá longe de acabar. E esperamos todos, sinceramente, que a FIA, junto com a Fórmula 1, junto com a FOM, junto com todos os comissários, repensem. Pensem muitas coisas a respeito de aplicação de regras. Porque, como o Vettel disse isso, ele disse acertadamente, não dá mais pras disputas serem pautadas pelo que os comissários pensam. Disputa tem que ser na pista. Sempre foi e tem que voltar a ser. Agora é a vez de vocês, pessoal. Quero ver nos comentários aqui o que vocês acharam, o que vocês acham. Pode opinar sobre tudo. O Vettel merecia a vitória? Ele merecia mesmo. Embora eu achei, repito, eu achei que a punição foi bem dada. Ele merecia ser punido. A punição é que eu achei muito pesada. Penso que poderia simplesmente ser uma troca de posição. E o Vettel teria muito mais carro para tentar a ultrapassagem depois. Isso é um fato. A Ferrari ainda tem força para reagir no campeonato? Com essa vitória teórica no Canadá? Será que a Ferrari achou o seu ponto de virada no campeonato para reagir e disputar? Já que a Red Bull não fez nada no Canadá? Comentem. Deixem aí seus comentários. Participem com a gente. Como sempre, como eu sempre digo, os comentários são muito importantes para melhorar cada vez mais o nosso programa. Grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.